Música Cartão de dia das mães, quem vai ensinar pra gente é a Miriam Rolim. Bem-vinda, prazer em recebê-la. Olá, muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Eu tava conversando com a Miriam, falei assim, olha, deixa num café da manhã, né Miriam, pra sua mãe. Aí ela vai acordar, vai encontrar esse cartão e fala, ah, mas a minha mãe acorda antes de mim. Se a minha mãe acordar antes de você, à noite deixa ela dormir, aí você vai lá, coloca num café da manhã, e quando ela acordar, gente, eu acho que um gesto desse, quando ela lê, tem mais impacto do que qualquer presente. Eu também concordo. Não é? Vai até se emocionar. Você tem quantos filhos? Eu tenho três. Três? E três netos. Uau! Ô Miriam, a gente, pra entender melhor, aqui eu tenho um cartão menor, um maior, qual que eu posso pegar pra quem tem em casa e entender o processo dele? Nata, pode pegar o maior. Esse aqui. Olha que coisa linda, gente. Você só vai puxar a fita, vai ficar até mais fácil, porque tem duas maneiras de você fechar, ou só encaixando a fita, ou dando a volta como eu fiz no menor. Então, deixa eu virar aqui, olha. Ele abre pra cá e abre pra cá. Nossa! Você escreve algo bem bacana pra mamãe. Você vai ver o impacto que isso vai ter. Tá arrepiada. Vamos lá começar. Bora. Vamos. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre a escolha dos papéis, porque é uma grande dificuldade de quem vai começar a fazer, falar, mas eu não sei combinar, são tantas cores, tantas estampas, tenho medo de combinar estampas. Então, eu vou dar uma sugestão. Primeiro, a gente escolhe a base de fundo. Eu escolhi um marrom, ele tem dois tons de marrom, tá vendo? De um lado é marrom mais claro, do outro é mais escuro. Fala, puxa, mas é um cartão marrom? Mas aí a gente vai combinar com as cores do papel. Eu vou escolher um papel pra eu poder fazer os recortes, né? Então, eu vou fazer um cartão com flores pra minha mãe. Então, eu escolhi esse papel e vou escolher mais um que tem um tom também de verde. E agora, olha, perto do marrom, já o marrom já começou a ficar bem mais suave, né? Aí eu venho com alguns retalhos, alguns recortes e vou colocando e vou vendo quais os papéis que combinam. Então, tá vendo? Apesar de eu estar trabalhando com várias estampas... Vamos mostrar aqui, aí, pronto, aqui, ó. Olha a combinação. Apesar de ser várias estampas, elas conversam entre elas. Isso, porque a gente faz um composê com estampas delicadas, suaves, a gente chama de estampas neutras. Que elas vão combinar tanto com o liso, como o estampado. Ok. Que bela aula! É, o scrapbooking é apaixonante. Mas a gente tem que fazer esses exercíciozinhos pra poder sentir mais a vontade e ficar feliz de fazer. Então, olha, pra fazer o cartão, aquele lá que nós mostramos, nós vamos recortar duas bases. A maior tem 30 por 15, tá? A menor tem 28 por 10. Essa maior, eu divido, vejo a medida e divido em três. Como ele tem 30 centímetros, eu vou vincar aqui, vou marcar e vou fazer uma dobra nos 10 centímetros. Então, eu dobro, vinco, tá? Então, essa minha base, primeira base já tá pronta. A segunda base menorzinha, eu vou vincar no meio. Então, ele tem 28 centímetros, eu vou vincar aqui nos 14 centímetros. Como eu tô trabalhando com um papel que tem dois tons, eu vou pôr esse primeiro com uma dobra e esse segundo com outra dobra, fazendo já uma combinação. Por enquanto, ele tá sério, né? Mas ele vai ficar lindo. Então, eu trouxe já aqui todo recortadinho pra vocês verem. Cada parte dessa que eu vou utilizar, pra gente dar um destaque, sempre fica bonito a gente cortar menor do que onde nós vamos colar. Entre meio e um centímetro, no máximo. Então, ele se torna que nem um tapetinho com uma moldurinha. A moldurinha é da cor que nós fizemos a parte lisa, né? Cortado todas as partes marcadas onde nós vamos colar, a gente pode utilizar ou cola ou fita dupla face. Tá? Então, a gente vai tirando a fita dupla face e colando nos locais que nós escolhemos. Quantas partes ele vai ter? Ele vai ter que nós vamos colar uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis estampas diferentes, seis partes. Então, agora nós vamos colando essas partes. Todas elas pra gente poder montar. Isso. Depois de tudo prontinho, a gente monta o cartão e aí vem a parte da decoração. Pra ganhar tempo, enquanto a Miriam, tá vendo que ela vai pegar os papéis lindos que ela separou e colocar nessa parte marrom pra gente ganhar tempo, vocês vão ver direitinho a montagem. Vamos conferir um recado? Mas é bom da conta. Ah, magnésio quelato, gente. Olha, faça uso. Se você não conhece, olha que bacana. Paulinho Salgado. Querida. É verdade que esse magnésio aqui, o quelato, que é da Joy, previne mais de 300 doenças reumáticas? Exato. Hoje em dia, na verdade, já são catalogadas mais de 364 doenças que ele vai prevenir. Isso é cientificamente comprovado. Então, você tem um produto realmente que combate, por exemplo, artrite, artrose, osteoporose, osteoartrite. Todas essas chamadas doenças que dão as chamadas dores crônicas, dores nas pernas, juntas, articulações, são essas dores que deixam, por exemplo, a minha amiga aí de casa, o meu amigo, sem poder ir pro trabalho, sem poder lavar uma louça, sem poder fazer as coisinhas do dia a dia. O artesanato. Exato. E a gente quer você funcionando e funcionando bem no bom sentido. Gostei de bem. Nós vamos fazer o seguinte, duas cápsulas ao dia do nosso magnésio, você vai fazer o quê? Ainda vai liberar pra que você durma muito melhor, prevenindo insônia, aí libera você do estresse, da ansiedade, ainda reduz câimbras e formigamentos. Tudo isso e muito mais com esse produto maravilhoso. Agora é o seguinte, tem uma promoção especial que o Donizete vai trazer pra gente. Donizete! Ô, Donizete, boa tarde! Boa tarde, bem-vindo! Oi, Claudinho, oi, Paulinho, boa tarde, que bom estar aqui com vocês. E eu venho pra trazer algo muito especial. Então, pessoal de casa, já comece a ligar no número que vocês estão vendo aí na tela, por quê? As 50 primeiras pessoas que ligarem agora, eu vou liberar um super desconto. É só falar, eu tô vendo a Claudinha, o Paulinho falou agora que você tem um super desconto. E além desse super desconto, eu vou liberar presente da Joy pra você. 4 meses, Claudinho e Paulinho, de cálcio, de graça, presente. Então, não perca essa oportunidade, você vai tomar o magnésio junto com o cálcio e ele vai auxiliar na fixação do cálcio nos ossos. Então, pega o telefone, liga agora. Tá certo, Paulinho? Um beijo, Claudinha! Beijo! Nossa! Vocês entenderam? Compreendo o magnésio e o quelato, agora, hoje, 0800-591-7194, gratuitamente, 4 meses de tratamento com cálcio, que é fundamental pro nosso organismo. Que é o nosso Calcio 600, maravilhoso, lembrando, todos os produtos da Joy com descontos de até 50%, mas, ó, corre pro telefone, pode ser hoje o último dia, é só ligar. 0800-591-7194. Coisa boa, só pode ser da Joy. Olha, enquanto vocês ouviam esse baita recado que eu gosto muito, a Miri, então, foi colando usando a fita... Dupla face. Face, né? É isso. Tem todas as partes aí já coladas. Sim, sim. Olha, então... Cada... Cada parte do cartão nós fizemos com uma estampa diferente, todas combinando. A parte maior também, ó, tá toda coladinha, tá? Aqui na frente, eu usei dois papéis, você pode fazer esse charminho, fica muito bonito. Então, agora nós vamos unir as duas partes do cartão. Essa parte menor, nós vamos colar bem divididinho aqui no meio do cartão e não muito na beirada. Então, nós vamos deixar uma moldurinha aparecendo o fundo do cartão, da parte maior. Colamos. Então, esse é o joguinho aqui do cartão. Você abre a menor, abre a maior e é onde você vai poder escrever, né? Colocar a sua dedicatória. Agora, feito isso, essa base tá pronta, tá montadinha. Nós vamos fazer a decoração. Então, nós vamos recortar, pegar aquele papel bonito que a gente escolheu e vamos recortar com a tesoura várias partes pra gente enfeitar o nosso cartão, tá? Então, olha, vamos começar aqui por dentro. Tá? Também você pode colar tanto com cola como com a fita dupla face. E essa parte é uma delícia, né? Ah, é uma delícia. E vai ficando lindo, né? Então, a gente fica super feliz de estar fazendo. Quando fizer, pensa bem, assim, na pessoa que você vai dar, né? Que é a mamãe, né? Então, ele vai sair mais lindo ainda. Maravilhoso. Que ideia bacana. E a Miriam dá aulas, viu, gente? Ela mora em Mogi das Cruzes, uma cidade pertinho aqui da capital, São Paulo. Depois eu vou passar o Instagram pra vocês seguirem, né? Quem é de Mogi vai poder ter aulas com a Miriam. Sensacional. Então, e procure também nos recortes se você acha alguma frase bonitinha. Então, você coloca. E escrevam, viu, gente? Nesse tempo de internet, escrevam algo com a caneta ali pra mamãe que ela vai, ó, vai desmontar. Olha, qualquer pedacinho de papel já fica lindo, alegra, né? Então, a parte de dentro. E agora, aqui na parte de fora, uma colagem especial. Nessa, eu coloquei fita banana pra ela dar uma altura. Enquanto você cola, meu amor, eu vou ali falar de um kit muito bacana, tá? Tá ok. Que aí eu chego, faz tudo bem bonitinho, casadinho, eu volto, já tá pronto o cartão. Ó, coisa boa. As mamães ficam até emocionadas, hein? Gente, esse é um kit tão querido, o kit Scrap Rosa. Olha só que bacana todos os materiais que vão chegar na casa de vocês. Dá pra gente fazer trabalhos lindíssimos. Aqui eu tenho um gabarito. Ele é como se fosse um estêncil, porém, pra você usar nessas folhas de scrapbooking. Porque você não vai passar a caneta, você passa o molhador. Imagina, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho vários desenhos, né? Porque ele é meio transparente, mas tem as gravuras aqui. Então, por exemplo, aqui, eu tenho um, deixa eu ver. Ó, aqui, ó, um bórezinho. Então, você vai ter esse formato no seu papel de scrap, tá? Isso aqui é uma régua, praticamente, é um gabarito pra vida toda. Aí tem boleador, tem o furador. Eu tenho vários adesivos aqui de números, de alfabeto. Eu tenho um flor artesanal, carimbo emborrachado, que é a coisa mais querida. Olha que belezinha, cada trabalho tão bacana. Aqui é um álbum, esse álbum cor-de-rosa, pra você fazer pra sua menina, seja ela recém-nascida, uma criança de dois, três, quatro, cinco anos. Aliás, até as adolescentes gostam de um álbum assim. Vai por mim. As fitas de cetim, tem a cetim face simples, tem a fita de cetim dupla face, furador, carimbo. Já falei tudo? Adesivo de fitas, o metálico estilizado, é muita coisa. São todos esses materiais que foram feitos pra você trabalhar com essa técnica do scrapbooking. Você já pode até, de repente, bolar um cartão bem bonito e fazer aí pra sua mãe, tá bom? Ô, Cláudia, aonde eu compro? Na vitrine do artesanato. Como é que eu peço? É o kit scrap rosa. Ó, eu tenho falado muito aqui no programa, tá vindo aqui assim, ó, ó, é só você apontar, é o QR Code, é muito fácil pra você comprar. Aponta agora a câmera do seu celular pra esse símbolo, que você já é direcionado e faz essa compra. Você pode ligar também, gratuitamente, no 0800 380 2000, ou mandar um WhatsApp. Você adora conversar com a central de atendimento que elas me contam, vocês conversam ali, mesmo no Zap, né? O Zap da vitrine é o 11-966-33-5510. 9-66-33-5510. É tanta coisa bacana, olha essa fita adesiva decorativa. Gente, que coisa linda. Mas o QR Code tá aqui. Ó, vou ficar até parada pra você abrir a câmera do seu celular. Eu não, é aqui, ó. Pronto, faça a sua foto. Certo? Deixa eu ver como é que ficou, que a gente vai ter que terminar aqui. Ai, mostra aqui pro João esse menino bonitão, ó. Olha que coisa linda. Uau! Tá abrindo. Tá abrindo. Miriam Rolim arrasou. Qual que é o seu Instagram? Miriam Rolim. Miriam Rolim. Muito obrigada. Até a próxima. Parabéns. Até a próxima. Que linda. Viu? Viu?